Bem-vindos pessoal aqui ao Boomerang, então neste vídeo vou mostrar aqui como é que nós fazemos as operações aqui dentro do telemóvel. Então, primeiramente vamos aqui entrar na nossa carteira da Metamask, temos de estar na rede da Polygon Matic e apenas temos de ter Matic para pagar as taxas, ok? Como podem ver aqui tem 13 dólares em Matic, ok? Escolhem aqui a rede, se não tiverem a rede da Matic têm de adicionar a Matic e depois enviar de uma corretora a Matic para a vossa carteira, ok? Tudo isto é de forma descentralizada, não mandamos dinheiro para conta de ninguém. Então pessoal, fiquem até ao final para verem como é que este sistema está muito bem feito e está aqui em pré-lançamento, ok? Então vamos aqui fazer algumas operações para vocês poderem verificar que isto é real, ok? Nós vamos adquirir uma licença, essa licença pode acabar em poucos dias, ok? Depende, vocês podem fazer quantas arbitragens quiserem durante um dia e depois, por exemplo, vocês triplicaram o vosso dinheiro, podem adquirir uma nova licença. Então vamos lá, como podemos ver aqui, já fiz aqui algumas arbitragens, tenho aqui algumas moedas que vou ganhando nessas moedas, depois posso trocar, fazer o swap para dólar, ok? Portanto, meus amigos, vou mostrar aqui realmente um sistema que eu nunca vi, porque nós temos aí visto plataformas em que enviámos o dinheiro, ganhámos uma porcentagem. Aqui nós podemos fazer tudo isso na nossa conta, claro que é tudo manual, ok? Então olhem aqui, vou fazer aqui uma troca, como podem ver aqui o swap, tudo isto é feito automatizado. Então entramos aqui na plataforma, isto é, dentro da Boomerang, para nós executarmos os trades. Uma das coisas que nós temos de procurar é ver quase os pares de moedas que têm um percentual mais alto. Para quê? Para nós ganharmos. Eu costumo entrar sempre a partir de 1.20, abaixo disso já não compensa, mas diz que seja a partir de 1% para cima, já é muito bom. E nós aqui vamos trabalhar, é como se tivéssemos ali a pedir dinheiro emprestado, porque nós não temos, por exemplo, 100 dólares ou 200 dólares. Pagámos a nossa licença e aquele valor, por exemplo, agora está em promoção em que vamos ter, estão a ver aqui, comprámos a licença, por exemplo, 500 dólares e vamos ter 3 vezes, isto é, 300 vezes mais, vamos ter 150 mil dólares. Guardo, quanto é que isso pode dar? 1% de 150 mil é 1.500 dólares. Portanto, uma licença de 500 dólares vai-nos render aí 3 vezes mais a nossa licença. Essa licença pode-se acabar, por exemplo, num dia. Quem? Num dia. Se vocês estiverem ali a executar várias arbitragens, porque aqui não há um número fixo. Vocês podem fazer quantas arbitragens quiserem, até se cansarem. E depois adquirem mais uma licença e assim, sucessivamente. Portanto, nesta fase nós conseguimos então aqui comprar as licenças e nós ganhamos aí então 300 vezes mais. A partir de 1 de Março já baixa para 200 vezes, ok? Em vez de ser 150 mil, é 100 mil. Portanto, em vez de ganharmos 1.500, já vamos ganhar 1.000 dólares, mas o que já é muito bom. Então, vou fazer aqui algumas arbitragens. Como podemos ver, tem aqui vários pares. Tem até 12 pares diferentes. Então, vamos aqui procurar uma que vai nos dar então uma porcentagem maior. Nós clicamos então para fazer uma arbitragem. Aqui embaixo vamos colocar o valor. Eu recomendo sempre colocar aqui valores baixos, porque assim também temos de ver a liquidez que existe. Então, vou colocar aqui 140, ok? Clicamos. Vamos ver a porcentagem. Claro, agora temos de escolher as moedas. A moeda que estava lá no par, ok? Então, vamos escolher aqui a CRV, ok? Pronto. Então, ela vai procurar agora. E temos de reparar se está dentro daquele valor, porque temos de ser aqui um pouco rápidos para nós não perdermos aquela janela de oportunidade do trading, ok? Portanto, vamos lá ver aqui. Como podem ver, está aqui 0 ponto. Portanto, isto é baixo. Se este valor é baixo, já descartamos esta, ok? Vamos então procurar uma que nos dê um valor mais alto. Olhem aqui. Estão a ver? Portanto, é pouco. Então, temos de ter sempre essa atenção quando nós procuramos um par, ir logo colocar o par para fazermos o trading. Pá, podem... Eu recomendo entre os 100 e 120 dólares para nós operarmos, ok? E como eu disse, esse dinheiro vai sendo descontado do nosso saldo que nós compramos. Olhem aqui. Então, vou entrar nesta aqui. Estão a ver? Selecionamos a moeda. Eu deixei um vídeo hoje no canal para vocês poderem ver uma apresentação. Está em espanhol, mas é assim. Nós portugueses temos a facilidade de entendermos quase 100% do que eles falam. Portanto, é muito intuitivo de vocês... Pá, é uma hora, ok, da apresentação. Podem saltar para as partes mais importantes, mas eu recomendo. Então, vamos lá ver. Transação está aqui em progresso. Pagamos aqui uma taxinha. Outra coisa que vocês têm de ter atenção é a taxa que vocês pagam. Normalmente é entre os 5 centimos, 10 centimos, mas às vezes conforme a altura do dia, às vezes pode ir ou estar aos 20 centimos. Portanto, temos também de ter isso em conta da taxa que nós pagamos para executarmos o trade, ok? Pronto. Está feita a arbitragem, ok? Nós podemos ver dentro da blockchain da Amatic, podemos ver essas transações, o que é bom. Portanto, isto aqui não é nada escondido, meus amigos. Isto aqui é às claras. Isto aqui realmente é real, ok? A arbitragem real. Eu, sinceramente, nunca tinha visto isto aqui de forma descentralizada, ok? Nós vermos estas operações todas real. Nós fazermos e mostrar aqui. Normalmente está a dar aqui 1% ao dia, 1% em cada operação, 1.10, 1.20. Então, vou fazer aqui mais uma. Vou fazer aqui várias. Portanto, fiquem até o final para não perder nada sobre isto. Eu tenho vários vídeos, como eu disse. Tenho uns em espanhol, pronto, se foram eles que estão a desenvolver o projeto. Está agora em pré-lançamento. Já podemos começar aqui a aproveitar a promoção, que podemos comprar uma licença de 500 dólares. E no mesmo dia triplicar, isto é, fazer 1.500 dólares. Vamos confirmar então aqui. Pagamos aqui 0.35. Portanto, é como vocês estão a ver, às vezes a taxa é um pouco mais alta. Mas é assim, se o valor que nós vamos ganhar compensar, pronto, nós aceitamos essa taxa e avançamos, ok? Portanto, como eu disse, alturas do dia que as taxas da Matic podem estar mais altas, ok? Tudo depende do tráfego que existe entre a blockchain e, dessa forma, pode aumentar a taxa aqui na Matic. Pronto, está feito. Então, mais uma. Aqui mais uma. Então, aqui, como podemos ver, nós vamos aqui colocar o valor. Vejam lá, coloquei 200 aqui, 200W é Rapid Matic, é o nome certo, o W Matic, ok? Então, está a procurar aqui preços, estão a ver, Fetching Prices. Esperamos aqui alguns segundos. Pai, sinceramente, o achei muito bom para uma pessoa que não quer estar a colocar dinheiro em plataformas, estar à espera meses. Aqui, no próprio dia, nós já conseguimos aí duplicar ou triplicar o nosso dinheiro. E o que é bom é que fica o dinheiro já disponível na nossa carteira. Não fica numa blockchain, não fica... é na nossa carteira, meus amigos. Olhem aqui, vamos confirmar. Confirmamos, então, aqui, como podemos ver, neste momento, as taxas da Matic estão altas. Mas, olha, eu, para efeito do vídeo, vou confirmar para vocês poderem, então, ver que isto tudo está a funcionar na nossa carteira, ok? Este, depois, eu também vou ensinar, vocês podem trocar. É o swap, por exemplo, vocês vão ter ali várias moedas, ok? Sem serem em dólar. Vocês clicam lá em swap, trocam para o SDT e depois... Eduardo, e depois? Posso enviar para uma corretora, se eu quiser trocar depois o SDT por Eros, por Real, etc. Mas o importante é que está na nossa carteira. Não fica na plataforma de ninguém, ok? Isto é o que eu quero passar a vocês. Que não fica na plataforma de ninguém. Isto é descentralizado. Esta plataforma é apenas um espelhamento para nós podermos executarmos todas as transações, ok? Mas, para isso, vocês têm de comprar a licença, ok? Antes do dia 1 de Março, vocês, então, compram a vossa licença e, em vez de vocês fazer, por exemplo, depois de 1 de Março, vocês vão apenas duplicar e, antes de 1 de Março, ok? Vocês conseguem triplicar o vosso dinheiro, ok? O dinheiro da vossa licença. E fica aqui nas moedas, em dólar, ou o que vocês quiserem, na vossa carteira da Metamask, da Trust Wallet, tudo nas vossas mãos, ok? Vocês têm de fazer as operações, ok? Serem rápidos, procurar, como eu estou a fazer aqui, procurar quase os pares de moedas que estão a dar uma percentagem mais alta. Como eu disse, eu procuro sempre percentagens acima de 1.10, 1.15, 1.20. E, às vezes, chega a 1.30, 1.29, ok? Portanto, eu achei fantástico. Eu pensava que isto não acontecia. Mas, pronto, alguém teve esta brilhante ideia de fazer algo assim fantástico, em que o dinheiro e as arbitragens é tudo feito na nossa carteira da Metamask, ok? Portanto, se vocês quiserem, o link está na descrição do vídeo, vocês podem clicar lá. Adquirir a vossa licença pode ser com o STT TRC20. Eu vou mostrar no vídeo, ainda hoje, vou comprar a minha licença, para vocês poderem ver também como é que se compra a licença. Pronto, então, vamos aqui fazer mais umas arbitragens. Pronto, escolhemos então aqui a moeda. Nós temos de procurar sempre o par da moeda, ok? Vemos qual a percentagem que está mais alta, vemos como é o nome da moeda, voltamos atrás, procuramos lá no campo de pesquisar pela moeda e depois é só colocar o valor, ok? Mas, por favor, não estejam a colocar, por exemplo, vocês têm 150 mil. Não coloquem lá mil, porque assim, se não existe liquidez para aquele montante, vocês vão perder dinheiro, por isso tenham cuidado. Coloquem sempre entre 100, 150, 200, portanto, vão fazendo aí arbitragens pouco a pouco. Não é fazer, pegar em mil dólares e colocar ali, não é assim, ok? Porque tem de haver liquidez suficiente naquele par de moedas. Portanto, isso é uma coisa que vocês têm de ter atenção. Outra coisa que vai ser colocada também, neste momento, é só na rede Polygonmatic, vai haver também na rede Ethereum e na rede Binance Smart Chain. Olhem que topo! Vamos ter nas três redes. E então, na rede Ethereum, meus amigos, lá há liquidez para dar e vender. Pronto! Está feita aqui mais uma arbitragem. Como podemos ver, temos aqui o rastro de todas as transações, dos valores que eu coloquei, das moedas que eu fiquei na minha carteira, como podemos ver aqui. Está tudo aqui. Nós conseguimos ver todas essas transações dentro da Blockchain. Aqui não há como fugir, como inventar e que fique ali e que não recebemos o pagamento e que demora e que pagamos isto ou que pagamos aqui. Nós pagamos aqui as taxas de transação, isto é, na rede da Matic. Apenas isso. Não pagamos aqui saco para sacar nem nada. Como podemos ver aqui, na Polygon Scan, que é a Blockchain da Polygon Matic, nós conseguimos ver então o rastro de transação, o valor que foi feito. Portanto, aqui vocês não têm de ter aquele valor. Portanto, o valor é como se fosse o empréstimo, ok? Que vocês vão ali pedir, fazem a transação, ficam com o lucro. Por exemplo, vocês meteram 100 dólares ali de empréstimo. Vocês ganham 10 dólares, os 10 dólares é vosso. O resto depois volta. É como se fosse ali um empréstimo. Mas tudo isso porquê? Porque vocês têm uma licença de 500 dólares, vocês ficam aí com 150 mil dólares para fazer os vossos trades, as vossas arbitragens, tudo aqui dentro da vossa carteira, ok? Que dá aí, em média, 1%, 1.5% mais ou menos, que, como eu disse, dá aí 1.500 dólares. Portanto, num só dia, se vocês começarem de manhã até à tarde ou até à noite, fazendo uma pausa aí de vez em quando, vocês conseguem fazer aí os vossos 1.500 dólares de arbitragem. Claro que não são obrigados a fazer isso. Vocês podem fazer meia dúzia de arbitragens por dia, ou 10, ou quando tiverem tempo. E depois, quando terminar aquele plafond, 250 mil, o que é que acontece? Vocês têm de, se quiserem continuar, e claro que vão querer, por exemplo, se eu ganhei 1.500, peguem mais de 500, adquirem mais uma licença, ok? Portanto, é sempre assim. Por isso, não há aqui um limite. Ah, 2 meses, 3 meses, nada disso, nada disso. Vocês podem, tipo, em 3, 4 dias, ou 2 dias, acabar com esse plafond, ter os 1.500 dólares na carteira, comprar mais uma licença, e pá, e haja dinheiro, meus amigos. Então, como podemos ver, está aqui as transações todas que eu fiz, aqui dentro da blockchain, estão a ver? Da Polygon Matic. Está aqui tudo direitinho, comprou, vendeu, ok? Toda aquela arbitragem que foi feita, nós conseguimos ver aqui, ok? Tudo isso, meus amigos. Aqui não há como mentir. Ah, eu fiz, e na fim... Aqui está tudo às claras. Pessoal, mais uma vez, se tiverem interesse, o link está na descrição do vídeo. Vocês, eu recomendo vocês a assistir à live que eu coloquei hoje da apresentação, de lançamento, está em espanhol, mas dá para perceber muito bem a explicação que está lá, como é que funcionam essas licenças, como é que funcionam aqui as operações. Eu estou a fazer aqui no telemóvel, para muitas pessoas também entender que é possível fazer, porque muita gente não tem computador, e pode fazer todas estas operações no seu celular, sem qualquer problema. Não precisam do computador, ok? Todas as arbitragem. Pessoal, um grande abraço e veja aí num próximo vídeo. Fui!